Graças a Deus, o gelo chegou. Olha aí. E aí? Um saco de gelo só, cara? Ué? Você falou, chega aí pra uma festinha. Tá bom, chega, vamos conversar aqui. Vem cá, vem cá. Tá me vazando aqui. Cuidado, cuidado. Vou botar o pé aí, cara. Molha tudo. Irmão, chega aí pra uma festinha, exatamente. Tô fazendo um after. Eu decorei a sua fala, Cerrado. Só que você falou, festinha after na mesma frase. Ficou confuso. Tá vazando o negócio. O negócio é o seguinte. Você tá acostumado com aqueles after lá. Por causa da Leonardo DiCaprio, Rodrigo. A gente abrasileirou. After. After é só um teu. Não, não, não. A gente abrasileirou esse negócio. Tipo festa americana, cada um leva a sua coisa. Olha aí como tá confuso. Abrasileirou com festa americana, tá misturando. O que você tomou? Não tem nada, meu irmão. Só fecha agora. I don't drink nothing, man. I don't drink nothing, ok? Aqui, ó. Chamei o gelo aqui, ó. Pediu, gelou agora. Resolvido, vambora. Outra coisa que a gente abrasileirou, por exemplo, arroz à grega. Quer abrasileirar? A vida te deu um limão? Olha aí. O que seria um after sem joguinho, né, gente? Vamos fazer um joguinho aqui? Bora. Você merece. Uma brincadeira. Calma, essa brincadeira. Pessoal fala em brincadeira, a gente já pensa numa coisa... Começa a tirar a roupa. É, eu tiro a roupa. Não é uma brincadeira, eu tiro a roupa. Me beija. Vip do gelo. Vamos fazer o vip do gelo. Esse sofá tá bem animado. Você é vip. Vip do gelo. Aqui tem três potinhos, né? A gente vai tirar um pote aqui. Um pote é um artista. O outro é uma música. O outro é um gênero musical. Tipo assim, é... Faroés de Caboclo, cantado por... Calbi. Calbi. E um funk. Agora, se fosse... Faroés de Caboclo, a gente tem que começar agora. Porque a música tem nove minutos e cinco segundos. Calbi? Alguém sabe um pouquinho do Faroés? Eu sei. Tá no Santo Cristo, né? Não tinha medo, tá o João. Santo Cristo, era o que todos... Quando eles... Marcela, vou fazer agora. Faz em Calbi. Como Calbi. Não, Abafa. Não sei só. Então, vamos começar. Vamos começar. Vocês vão me ajudar aqui de jurado, tá? Claro. Vai, Maria. Ah, sou eu que começo? Você começa. O artista, nós somos os jurados. Eu tô nem conseguindo mexer. Eu tô nem conseguindo mexer. Todos apertadíssimos. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vai lá. Uh, eu amo. Rainha. Alcione. Rainha. Rainha total. Alcione. Vai. Você ama Alcione? Não, eu amo Alcione. Mas assim, Alcione é Alcione, né? Mangueiro da Mangueira. Vai, música. Não vai nem dizer que você não quer. Me encanta que eu gostar. Música, medo bobo. Medo bobo. Medo bobo. Maiara Maraíza. Não é Maiara Maraíza. Maiara Maraíza. Medo bobo. A mistura tá ficando boa, hein? Não dá, Maria. Beijei. Foi melhor que eu imaginei. Ah, meu Deus. Último pote. E aí? Tá bom o negócio? Eu acho que é difícil, hein? É. Funk! Ah! Funk! Funk! Ai, não. Alcione. Alcione cantando medo bobo. Alcione. Medo bobo. Maiar ajuda. Funk. É isso? Alcione medo bobo funk. Manda. Quer que mande? Tá de brincadeira comigo? Prazer. É agora mesmo. Vamos lá. Toca aí. Vamos ajudar. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá aqui, ó. Senta aqui. Passe aqui com a gente, ó. Ele vai ajudar. Ele vai ajudar. Vai. Tanto amor guardado Tanto tempo Onde a gente se perdeu à toa Com conta de outra pessoa Só dá pra saber se acontecer E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu souber que eu tinha feito antes No tempo com os meus amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu souber que eu tinha feito antes Muito certo com os meus amantes Tudo certo com os meus amantes Garanto, maranto!